Em Guaiães, no Vale do Rio Doce, teve festa na sede do Batalhão de Polícia Militar. O comando e os convidados celebraram o quarto aniversário de instalação da unidade. O evento contou com a participação do comandante da oitava região, o coronel Paulo Henrique Carneiro, do comandante do Batalhão de Guaiães, o tenente-coronel Paulo Giovanni, do comandante do 6º Batalhão de Governador Valadares, o tenente-coronel Leonardo Lima, do comandante de Mantena, o tenente-coronel Daniel Henrique de Oliveira e outras autoridades. Durante a cerimônia, homenagem emprestada aos parceiros de diversos segmentos, entre eles a TV Leste, pelo diretor da TV em Foco de Sabinópolis, o Pedro Ávila, que substituiu o diretor de jornalismo Albuquerque Júnior.